Neste domingo, nove e meia da manhã, fique ligado nas emoções do esporte espetacular. Meio dia e quinze, Renato Aragão vai aprontar todas com a turma do Didi. Porque a quinze para uma tem campeonato brasileiro, Grêmio e Corinthians, ao vivo, agitando o futebol 2006. E com três horas, as atrações do Domingão do Faustão.